Aproveite enquanto há tempo. Sabe quando acontece alguma tragédia com alguém que amamos, queremos bem, ficamos emotivos e falamos uns aos outros das qualidades, do quanto aquela pessoa era boa, que ela fará muita falta, fazemos inúmeros elogios, pena que ela não está mais presente, não é? Então, por que não fazer isso hoje, enquanto há tempo? Enquanto há tempo, diga que ama. Diga o quanto a pessoa é importante em sua vida e pra você. Se tiver timidez, demonstre isso através de suas atitudes e ações. Existem muitos meios, faça ela se sentir amada. Mas, por favor, faça isso enquanto há tempo. Não deixe pra depois, pois quando a gente menos espera, alguém que amamos volta pra casa. E muito do que sentimos não foi dito, não foi feito. Por isso, o momento é agora. Diga, faça, demonstre agora. Faça feliz a pessoa ou as pessoas que estimas e amas, enquanto há tempo. Que Deus lhe ajude a fazer isso, que assim seja.